Olá galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, de volta com mais um episódio de Crashing Racing de Playstation 1. Sejam muito bem-vindos e vamos aqui continuar então as copas deliciosas. No episódio passado nós fizemos a copa da gema vermelha e a gema verde. E agora vamos seguir então para o torneio da gema azul. Vamos lá então, começar. Sem enrolação, sem demora. Vamos correr, vamos correr. Bastante coisa para a gente fazer aqui ainda. Vida número 1. A pista aqui é muito legal, eu gosto muito dela. Vamos lá, vamos lá. Acerta, acerta. Quest. Droga. Foi muito bom? Não foi muito bom isso, por quê? Porque eu não consegui pegar a caixa, não consegui pegar o atalho. Famoso corte de caminho, eu não consegui pegar. Eu acho que eu vou pegar ali, hein? Alpura, que esses dentões felinos aí, saltitando para fora da boca. Eu vou... Arremessar minha bolha ali. Eita. Nossa, ninguém pegou. Meu backerzinho ali na rampa de turbo. Caraca. Bom, o atalho já não deu para pegar, mas... A vitória é garantida. Estrepa. Estrepa. Estrepa pura. Estrepa grandão. Bem longe deles. Aê, primeira corrida. Primeira vitória, então. GG. Faltou a ação. Maravilha, maravilha. Agora a gente continua. Vamos lá para... Para a segunda corrida. Pista do esgoto. Ou o circuito do esgoto, né? Porque no Metrofield está circuito do esgoto. Hora de voar. Hora de voar. Nossa. De cara ali, mano. Eu esqueci do atalho. Aí do nada eu mudei de ideia. Aí deu no que deu ali. Nossa, mano. Essa parte aqui... Ele fica muito descontrolado. Ele, a câmera, tudo. Mano. Vamos ganhar. Vamos lá. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, não sei como... Eu não fui esmagado ali. Nossa. Como eu não bati na parede ali? Não sei como. Ufa. Uma acalmada ali. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Mais uma para a conta aí. Mais uma vitória. Muito bom. Maravilha, 200 pontinhos aí. Partiu, então. Terceira corrida aqui. Do torneio do campeonato. Minha do dragão, boa. Mininha do dragão. Mininha do dragão. Sim! Nossa. Minha do dragão. Minha do dragão. Minha do dragão. Minha do dragão. Câmera até bugou ali e não sei quem se escudiu ali se foi o cortex Beleza, mais uma vitória ali Aí, terceira vitória que consecutiva, né? Vou falar, galera, tá fácil, né? Tá fácil, essas copas aqui é bem de boa passar Sinceramente, não é difícil, não é difícil Ainda mais se você treinou bastante as relíquias do tempo Fez todas as corridas, treinou com os boss Então você chega aqui na hora das copas e você tá mais treinado, né? Você tá melhor Então, frequentemente, você já manda bem Vamos para a quarta e última corrida Laboratório do NGIN A minha pista, então, né? Você já sabe como vai ser a minha performance aqui, né? Vai ser arrasadora Arrasadora Ai, 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 ai Tô vendo que arrasador Ó, o coaxa coco aqui Os dois irmãozinhos aqui de boa Aqui em último Fiquem aí, vocês Nossa É que burro tacar um Um míssel ali, né? Isso é bom Só quest burro, mano Eu vou agora, ó Agora Tente outra vez Tente outra vez Primeiraço já, ó Uma uca uca não faz, hein? Eita É É música muito boa Sim Nossa Nossa Não sei como Eu não fui esmagado ali Ai Nossa, aqui foi burrice Eu esqueci de pular Nossa Tá na cola ali O povo tá na cola Dingão tá na cola Nossa, não pegaram meu backer Sacanagem Agora pegou meu TNT Olha lá Olha lá o burrão Tá louco Jogou Tentei Tá narcando bomba Estamos na última volta Caraca, mano Olha no mapa Quem que é o vermelhinho ali? É o quest? Não sei Tem um vermelhinho no mapa ali Que tá Nossa, mano Tá ruimzão Ah, pra você Sinto muito Nossa, ele não pegou meu nitro Como assim? Quase devia ter deixado aqui o nitro pra ele Ó Ia ser um presentão Boa, maravilha GG Campeonato aí Invicto todas em primeiro lugar Vamos ver a colocação final aqui NG em primeiro lugar com 36 pontos Jingodaya com 18 E Polar com 9 Esses aí vão subir Para o pódio Vamos lá Pra premiação Que a nossa querida Megumi Vai nos proporcionar Muito bom Polarzinho Tá tirando um cochilo Gigão tá ali Não acreditando que ele perdeu E essa gema azul Lindíssima aqui Pra nossa coleção Parabéns Você ganhou uma gema Você ganhou uma gema Bora lá Vamos adentrar novamente aqui Na salinha de troféus Troféus não Salinha de gemas, né? Eu não tenho troféu nada E vamos lá para o torneio da gema amarela então Bora começar Tem mais delongas Mais um torneiozinho E a primeira pista é a Canyon do Dingo Uma pista bem curtinha Mas bem legalzinha Ela é bem simpática essa pista Eu gosto bastante dela Musiquinha também Bem fofinha É que essa temática, né? Esse cenário lembra bastante Os desenhos clássicos antigos De papalegos e coiote Pica-pau Por causa dessas coisas de canyon Montanhas Cavernas Armadilhas Lembra muito, né? Nossa, sacanagem Ô, louco Vamos lá, vamos lá Os caras estão com sangue no zóio Cortex, você vai ficar... Você vai ficar... Não, 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 não Ah, não, mano Droga, hein Esmagar ele ali Vai passar, Cortex? Ah, você? Vamos passar aí E você, Cortex? Vem cá Ah, não consegui esmagar ele E o Cortex tá na cola Última volta Ai, droga Mano, como é que ele tá na cola assim? Aí, boa, boa Attackerzinho ali Pra ele ficar mais ligeiro ali Aí, GG Primeira corrida Primeiro lugar Muito bom Essa, o Cortex Tava muito na cola ali, hein O Urã ficou em terceiro Legal Vamos lá, partiu Próxima corrida, então Loading bem rapidinho E vamos que vamos Agora é Arena do Tiny Essa é a pista Essa é a arena Vai Essa música é muito boa também Gostosa Nossa Ah, afundei na lama Essa pista aqui tem que Mostrar as habilidades no Drift Vai Vai que é minha Toma Gato horroroso Toma essa O que é isso, Cortex? Você está muito violento, cara Pra que isso? Toma aí Ih, toma essa o que? Quer passar, né? Quer passar, cara? Quer passar, então passa Tem mais dois aqui pra quem passar Vou até guardar esses mísseis aí Errou Agora é pra vocês aí, ó Cortex e pro Crash aí, ó Muita concentração aqui Muita concentração aqui É isso O povo tá louco com a mente ali Tacando os itens em mim Achando que vão acertar Nossa, eu achava que já ia ser a última volta Agora sim a última volta E tipo, o Cortex tá bem rápido ali Tô jogando mó bem aqui Soltando um monte de turbo Mesmo assim ele tá na cola E agora eu vacilei Vamos lá Caraca, o Cortex tá perto Aê, vitória Uhul Segunda vitória aqui Maravilha Cortex permaneceu em segundo lugar Crash em terceiro Vamos para a tabela de pontos agora Atualizando aqui Ngin Tá com os outros pontos Cortex em segundo com 12 E Crash em terceiro lugar Com quatro pontos, né Tá empatado com Pura Quatro pontos também Nem preciso falar pros demais, né Então tudo na rebaixa Os demais ali Misericórdia E agora então vamos para a terceira corrida Passagem aérea Tenho trauma dessa pista, né E vocês sabem muito bem O trauma que eu tive nessa Nessa pista aqui Nessa série aqui do Quest Especificamente na Relíquia do Tempo Quem não assistiu o episódio Por favor, assista aqui Caraca Eu me estressei muito Com esse atalho em específico Com essa corridinha Dá pra levar Ai que mentira Eu usei meu turbo E não esmaguei o Cortex Ele não foi esmagado ali Toma Se fosse uma Nitro ali Ai, 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 ai Pô, mentira Tá aqui o Becker Ah, ainda vai me derrubar ainda Filha da mãe Droga Usei o Becker ali E não acertou Olha isso Que isso Nossa, pegou um só Com cinco umpa Sim Troquinho mais podre Foi esse Olha o Quest Ai, meu Deus O nariz coçou Ai, não Droga Nossa O que que meu nariz Tinha que coçar Caramba Coçou de uma maneira Que eu não ia conseguir Me segurar Boa, Coco Nossa Agora tem que recuperar Tudo dessa cagada Aqui Agora vai Nossa Errei ainda Ali Tô louco Acertei Caraca Eu ia falar Errei Mas acertei Hitbox ali Tava meio estranho Mas acertei Vamos lá Última volta E tá a galera Toda aqui na cola Tá a galera Toda aqui Com a bolha Pra nos proteger Vou fazer umas armadilhas Pra eles aqui Ai, meu Deus Não Na nariz Não coça não Boa Ai, não Não Ai Nossa, mano Que Deus De coçar o nariz Agora Cura não Pegou meu neto Eu lembro Mas Felizmente Peguei mais uma Aqui Em primeiro lugar Boa Mais uma EG Bora lá Pra quarta E última corrida Quarta e última E é Nada mais Nada menos Que estação Oxide Do nosso querido Nitrous Oxide Para os mais íntimos Nitrous Oxigênio Ó Tá cá Pra frente Nossa Que horror Segui que eu fosse Acertar a cabeça De alguém Mas não Acertendo Foi Nada Deixa a caixa Para mim Seus falas Da mãe Aí É só Consegui pegar Item Assim Sim Nos Caraca Cortex Tá longe Nem Mira Tá longe Dez Tem Que horror É É Sim É É É É Onde É Segunda Volta Aqui pra trás a linha foi bem torto Pô, Tex tá na cola aqui, cara Aí Ixi, não pegou Ih, pegou, já era Faço questão de olhar pra trás Ah, muito bom Cortex Como é que você não caiu num buraco? Ah, você caiu Tá bom Cara, tem um... Tá parado no mapa ali, ó Bolinha vermelha, o Cortex tá parado Não, não Isso Onde veio esse míssil? Agora o Cortex voltou a andar Mas ele tava paradão Cabei com a corrida dele Literalmente, acabei Ele vai pegar em oitavo Ele tá muito longe da galera Agora tem que... Atrapalhar o Crash Aê, boa Derrubei o Quest também lá Agora a Pura Pura pegou também Isso me fez ganhar uma boa vantagem deles Uma boa Nossa Aê Mais um campeonato invicto Na realidade eu fiz todos os campeonatos até agora invicto, né Os quatro gemas aí Todas em primeiro lugar Com pontuação máxima Esse detonado aqui tá foda, hein Tá muito bom Satisfatório E completinho Lembrando que eu tô jogando a versão definitiva, né Aqui de Crash Team Racing Que é a versão dublada, né Pegaram tudo o áudio Lá da dublagem do Nitrofuge E jogaram aqui Ficou excelente O jogo tá todo legendado em português do Brasil também, tá Filé Trabalho excelente E a nossa querida gema amarela aí Pra nossa alegria Cortex Free ainda conseguiu ficar em segundo lugar chorando ali E Pura ficou em terceiro Crash não conseguiu subir no pódio dessa vez Vamos lá Você ganhou uma gema Você ganhou uma gema Ele fala muito engraçado essa parte Bom, agora A gente volta pra cá Porque sobrou mais uma copa A copa roxa Que é a copa dos vilões E a copa que a gente também desbloqueia o personagem Fake Crash Pra jogar Nos outros modos de jogo Mas galera Vamos iniciar essa copa No próximo episódio E depois a gente vai Pegar as outras coisas Que faltaram também Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Esse vídeo até aqui Ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau